Já que Catra está aqui hoje comigo e ele falou que ele só é realmente um coadjuvante das mulheres, vamos fazer a brincadeira que eu não aguentava a hora de chegar. Vamos ver se ele sabe o nome de todos os filhos. Rola aí! Bom, então, Catra, é o seguinte. Eu vou mostrar uma plaquinha, você vai me dizer se a filha não é e quantos anos tem. Ainda vou incrementar mais. Está preparado? Já é. Deixa eu ver. Tuani, é filha ou não é? Não. Tem certeza? Tenho. Isabel, é filha ou não? Não é filha? Não é filha. Ok, vamos lá. Levi. Não é. É filha ou não é? Não é. Ok. Acertou. Tamara, é filha ou não é? Tamara é. Quantos anos? Dezenove. Ó, acertou. Vitório, é filha ou não é? É. Quantos anos? Dez, né? Fez dez, né? Onze. Começou a pedir ajuda ali para os universitários. Quantos anos? Onze. Onze anos? Nove, nove, vou fazer dez. Está certo? Ah, é. Vitório é mais novo, isso mesmo. Tem nove anos. Os universitários ajudaram. É filha de quem? É dela? Não, não. Da Bianca. Tá. Mas é dela também, né? Porque ela que sabe a idade ali, ó. E aí? Maria é. É filha ou não é? É. Tem dois. Quantos anos? Dois aninhos. É dela? Não. Tá bom, mas é dela também. É tudo dela. E o Alan? Alan. Alan. É filho ou não é? É. Quantos anos? Vinte e um. Vinte e um. Ok. Isaac? Isaac, não. Não é? Não, não. Teve que pensar. Acertou. Esther. Esther, é. Quantos anos? Doze. Doze anos? É. Tá certo. Ah, os universitários estão lá assim. É só nome hebraico, né? Interessante. Moisés. Moisés é também. Olha. Quantos anos? Olhou pra... Cinco. Seis. Cinco. Seis, seis. Ele fala, ela corrige. Raíssa. Raíssa é também. Raíssa tem onze. Oito. Nove. 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 Nove anos. Ok. Abrão. É, também. Quantos anos? Abrão tem quatro, cinco. 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 Samuel. Samuel também. Quantos anos? Samuel tem dez, vai fazer onze. Você tinha várias grávidas ao mesmo tempo, né? Que interessante. Coitado. Davi. Davi tem dois, vai fazer três. É o negão. É o quê? É o negão. Desse tamaninho assim. Peixinha? Minha réplica, não. Que isso, calminha. É porque o meu, não é não. O meu de dois, eu vou te falar que... Não lembro, não. O negócio aí, eu ganhei um santinho, aí eu acho que... Falou, ah, você achou engraçado? Você vai ver o próximo. Delícia. Delícia. E a Madalena? Madalena, não. Não teve uma Maria Madalena? Não, tem. E essa galera toda, a Maria Madalena não veio? Não, não tem. Gente, mãe, é muito filho. É. E aí, como é que faz pra pagar pensão pra esses filhos todos? Por que pagar pensão? Você é louca. Como? Sou louca? Cria. Filho que cria, não se paga pensão, não. Eu moro tudo junto? Eu moro um montão. Eu moro de uma comunidade? Algumas pessoas têm família, eu tenho uma comunidade. Ah, os mais velhos já saíram de casa. Duvido. Quantos moram com ele? Com vocês? Nove. Nove? O que aconteceu com o resto? Moram com as mães. Entendi, porque as mães agora, agora, pras mães que saíram? Moram tudo perto. Pertinho ali, entendi. Mas eles que saíram agora dessas duas suas ex-esposas, ou... Não, filho. Hã? Não é nove que moram lá em casa. É que a impressão que é um milhão, né? Não, lá em casa são nove. Na segunda tem doze, na terça tem doze. Entendi, vai chegando. Na quarta, dezessete. Quando é no final de semana, tem vinte. Ajuda todo mundo. Entendeu? Entendi. Não, só que lá em casa, em Vargem, são quatorze agora. Tá bom, vamos falar de uma coisa que eu acho que você não conhece. Alguém tem uma camisinha pra mostrar pra ele? Hã? Você conhece? Sexo com camisinha é fornicação. O que que é isso? Não fala isso, tem um monte de jovem te ouvindo. É, mas é fornicação. Mas jovens tem que usar isso. Eu acho que as pessoas só deviam fazer sexo com o seu parceiro mesmo. Não, tudo bem, mas assim... Sexo não é brincadeira. Então, mas assim, mas a garotada hoje, você sabe... Não, a garotada tem que procurar o seu parceiro, a sua parceira. E fazer sexo com o seu parceiro. Sexo não é brincadeira. Com o parceiro só, porque eu também acho. Não é você chegar e sair de pirulucu pelo mundo aí. Que isso não é legal. Isso não é maneiro. Mas você usava a camisinha, não? Isso não é maneiro nem para as mulheres, que o sexo é uma troca de energia. Eu acho. E a energia masculina fica dentro de uma mulher durante seis anos. Espera aí, ô Cata, deixa eu te entender uma coisa. Então, você não... Quando você era mais jovem, camisinha... Não? Não, não. Quando eu era mais jovem, eu ainda fazia essa burrice. Ô Cata, você só me explica a marca da camisinha, que é para não comprar a mesma. Porque não funcionou muito bem, né? Uma filha é sempre uma bênção. Não sempre. Mas sai cara, né? Como é que faz com 20 filhos? Se você amar teu filho, ele já vem com a lata de leite com a fralda debaixo do braço. E às vezes não é o dinheiro, né Cata? É o respeito, você ensina a educação que a gente dá. Hoje em dia eu sou o Mr. Cata, que eu fui criado por uma senhora que era analfabeta, mas foi a mulher mais sábia que eu já encontrei na minha vida. Ela é uma paraense chamada Maria Pinto da Silva, Vó Lica. Foi ela que me... Foi o nome dela? Maria Pinto da Silva, da Silva Fonica? A gente tem pinto até no nome. Maria Pinto da Silva Fonica? Vó Lica, a minha vó. Entendi, entendi.